Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Ivan, sou professor de metais graves do projeto Orquestrando Sons das Escolas, Polo V, MF Vereador das Benedito. Na aula de hoje, nós iremos utilizar uma música que vocês devem conhecer, que é o Pato, de Vinícius de Moraes. Para essa aula, nós poderemos utilizar dois potinhos de plástico. Podem ser iguais, podem ser diferentes, mas que sejam dois. Podemos utilizar também duas colheres ou simplesmente as mãos. Então, como que vai ser isso? A gente vai fazer a primeira parte hoje, depois a gente faz a segunda parte e, novamente, na última aula, a gente faz tudo junto. Tudo bem? Então, para vocês entenderem, o começo da música, a gente vai utilizar a palma, né, ou os utensílios que você utilizar, que vocês utilizarem, dessa forma. Certo? Então, vamos lá. Vamos à primeira parte da música. Ela tem uma introdução e depois, quando começar a cantar, a gente começa a fazer os movimentos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Lá vem o pato, pata, pata, colar. Lá vem o pato, para ver o que que há. Lá vem o pato, pata, 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 colar. Lá vem o pato, para ver o que que há. Vamos fazer novamente, para ficar bem gravado essa primeira parte. De novo, da introdução até a hora que a gente vai parar, que é no final da primeira parte. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Então, vai ser feito dessa forma. Nós vamos fazer essa primeira parte de hoje, na próxima aula nós vamos fazer a segunda parte. É importante que quando vocês forem gravar o vídeo para mandar de volta para mim, vocês estejam cantando essa música também. Tudo bem? Então, eu fico no aguardo do vídeo de vocês e a próxima aula a gente faz a segunda parte. Muito obrigado, até o próximo vídeo.